Música Vendo Meu Ex Modelo Enzo Tcharam! Música Ó, cara de depressão Cara de depressão que tá com esse modelo usado De ex aí pra vender, hein? Sustenta a depressão que tá com o ex Música Isso, maravilhosa, maravilhosa Tudo bem? Eu tô com esse modelo parado aqui pra vender Senhora, se interessa? Não é careca Divido em 10 vezes Oi, senhora, se interessa? Tô vendendo Oi, tudo bem? Tô vendendo A senhora se interessa? Ele não tá careca, gente Não tá careca Eu troquei os 4 pneus Total Flex Faz tudo Rodado Um pouquinho rodado Mas... Não tô entendendo Vendo o meu ex Isso Noventa e dois Noventa e dois A senhora se interessa? Total Flex E aí? Tô vendendo Isso, tá morado? É, Total Flex Faz de tudo Você vai? Não, não Duas dúzias de banana tá maneiro Gente, uma dúzia, uma penca de banana eu tô trocando Você me dá a penca, eu te dou ele Não Gente, ele é Total Flex Tá de graça, divido em 10 vezes sem juros No carção de crédito O que é, senhora? Poxa, compra o meu ex, caramba Tá afim? Tô dando test drive de graça, hein? Gente, não é possível Não é possível que eu vou ficar com isso aqui encalhado Vou ficar com isso aqui encalhado, que merda Ninguém quer essa merda O problema é o modelo, que é o Enzo? O problema é o modelo, que é o Enzo? E aí? Tô vendendo Enzo, é da época de vocês É Enzo Cês querem? Não Pelo amor de Deus, é test drive de graça, garota Me dá um coco que eu dou ele Eu tô, é porque tá me dando trabalho, moço A senhora tá interessada? Pelo amor de Deus Ele é Total Flex Faz o que a senhora quiser, test drive Que eu dou pra senhora fazer Vende, vende ele agora Eu troquei os pneus dele tem dois dias Não tá careca Divido em dez vezes sem juros Test drive de uma semana Test drive de uma semana Eu não entendi se era o teu ex-marido ou o teu ex-caro É o meu ex-marido no caso Mas eu dou pra senhora uma semana, pra senhora testar A senhora quer? Tem certeza? Enzo é o nome dele Ah, uma gracinha, 92 Os novinhos tão com tudo, 92 roda bastante Oi, tudo bem? Ai, eu vou, meu Ah, você dá o seu? A gente troca então Qual a oferta? Ai não, mas não tá valendo não, é muito ruim mesmo É muito ruim mesmo? Tá todo cagado Não, tá todo cagado assim Já veio cagado, saiu mais cagado aí E o meu também foi isso Não, mas eu nem ofereço pra ninguém porque eu acho que ninguém merece Ninguém merece Ninguém merece ele Ah, bota no ferro velho É isso É um embuste pelo outro, isso Eu tô vendendo porque eu não suporto mais ele, gente O meu é modelo apelido escuto, que ninguém sabe o nome Sim, Valdemort Você quer ficar com o cartaz? Porque eu acho que você tá precisando mais que eu Não, mas eu não quero nem dinheiro Você só quer dar Só quero o ferro velho Só quero o ferro velho Eu só quero ele que vai embora Eu te apoio de verdade Porque não tá merecendo Eu também te apoio Eu acho que assim, ganhar um dinheiro em cima disso Eu tô querendo É um negócio Porque a gente de repente faz um negócio com ele, gente Mas ninguém querendo pagar, eu tô dando Mas ninguém tá querendo Tá todo mundo querendo viver a vida livre Ó, finaliza, agradece, fala, a placa é tua A placa é sua pra levar Delevação de recordação Porque você tá no multijão Pegadinha no multijão Gente, você foi maravilhosa Tá bom, sério? Eu juro por Deus Ai, meu Deus Você foi maravilhosa Gente Ela não acreditou maravilhosa Ainda bem que você tá demais, cara Tem que ele não mora mais nesse país também, né? Ah, então tá ótimo E tá demais, cara Ele não vai nem te reconhecer E já é legal nunca E o problema é o modelo O modelo Enzo O modelo Enzo não é É demodê, já caiu em desuso É porque tem muito, né? Tem muito, tem demais É oferta demanda É, oferta demanda Agora, um modelão Uber Tá tendo Ah, não tá tendo Esse aí é exclusivo Esse aí é só pra Oh, menina Se eu tivesse um modelão Uber Eu comprava a hora Ah, eu não tava nem aqui Também não Eu tava lá com ele Fazendo poses Vamos lá vender o Enzo Vamos embora Fiquei um pouco chateada Não tem o Uber Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau